Música Seu bebê está chutando, dormindo e engolindo. E seus ossos estão ficando mais fortes. As orelhas quase se moveram para o lugar. O corpo do seu filho tem duas camadas de pele, a derme e o tecido subcutâneo. Os vasos sanguíneos são visíveis na pele transparente do seu bebê, embora esteja coberto de vernix. Se você estiver esperando uma menina, seu útero e as trompas de falópio se desenvolveram. Os órgãos genitais de um menino são visíveis, mas podem estar ocultos em um ultrassom. Música Se você já engravidou antes, provavelmente começará a sentir os movimentos do bebê, mas também pode levar mais algumas semanas até perceber. Seu estômago ficará cada vez mais estreito e alguns órgãos internos ficarão comprimidos. Você pode ter dificuldade para respirar, porque seu bebê começará a pressionar seus pulmões. Você vai acabar indo ao banheiro com mais frequência devido à pressão na bexiga. Seu corpo está produzindo melanina e sua pele fica mais escura em alguns lugares. Você pode sentir tonturas ou até desmaiar devido à baixa pressão arterial e diminuição da circulação do coração. Isso é normal e pode acontecer várias vezes ao dia. Tenha cuidado, pois esses sintomas podem ocorrer raramente ou inesperadamente. Você pode ter crises repentinas de tontura, por exemplo, se se levantar da posição sentada muito rapidamente. Para evitar isso, procure não mudar de posição muito rapidamente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL